Música Vou ver essa maior rapadura do mundo aqui, João Eu não conhecia essa maior rapadura do mundo, gente E essa aqui, ela pode entrar aqui, né Aqui, gente, é a maior rapadura do mundo, ela tá com Vírio, né, que o pessoal não tocar Isso aqui é uma rapadura, gente, olha Tudo isso aqui é uma rapadura E aí, quais são as medidas aqui? Eu peço a primeira remota Ah, tá aqui, tá aqui, obrigado Aqui, gente, olha Música 3 metros 92 Largura 2 metros 08 E 46 centímetros Olha isso, gente, olha Show de bola, não é? Maior aqui no Ceará Aqui em Vou olhar aqui o nome Para não dizer Que eles estão Guiaveita Como é o nome daqui, hein? Nessa região É cascabel Né, cascabel? É, animais Mas não é peca disso, tem outra coisa Nó, que é cascabel Que o região da maior propósito Hum, é cascabel aqui, né Tá certo Música 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 Tem gente que trabalha aqui Também faz rapadura, né É sim Aí, todo esse produto aqui É feito aqui Não, é nós que fabricamos, tá Mas no momento ele está de folgar hoje Mas a partir de segunda-feira Se vocês quiserem aqui dar uma visitada, viu É só vir aqui, tá E aqui, cada potinho vermelho São as nossas degustações Aqui nós fabricamos Mais de 40 sabores de rapadura Para cada um e você é degustado Nós chamamos de sabor coco, limão, manga De todos os sabores que você nunca imaginou, tá? Seja bem-vindo O endereço daqui Aqui é cascabel, sítio São José Obrigado, Sté Obrigado, Sté E para você também Música 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 Música